Tudo bem? Mais uma vez um unboxing, não é um replay, é simplesmente uma edição diferente, ou melhor, uma edição diferente, porém o mesmo jogo, no caso do último vídeo que eu fiz aqui no canal, né? Final Vendetta, fiz a edição simples desse jogo que eu acho muito legal, é um jogo novo, mas que se remete aos jogos dos arcades nos anos 90, principalmente o Vendetta, no caso, enfim, vamos aqui tentar deslacrar com cuidado aqui, porque é uma, sempre apanho dessas, dessas, desses plásticos que ficam em volta das edições, é uma edição europeia, como já frisei lá no outro vídeo também, que é uma edição simples da Europa, e essa aqui é uma edição diferente daquela, com mais mimos, no caso, né? Que vai agregar a nossa coleção, ia ficar mais bonita na nossa estante, que ela é mais gordinha, mas enfim, vamos aqui com atenção, mostrar pra vocês o que vem nessa edição, que eu acho que vai ser bem legal mesmo, é uma edição intermediária, tem uma que é muito mais legal que essa, porém essa vai ser difícil de se encontrar, num preço camarada, enfim, vou abrir a edição aqui com calma, não quero zoar a caixinha, né? No caso, e é uma edição que vem com um jogo lógico, e vem também alguns mimos que eu achei bem interessante quando eu vi pela internet os reviews dos gringos, ou seja, até mesmo os brasileiros, aqui é um jogo de cartas que eu não faço ideia de como se utiliza ou joga, parece um maço de cigarro, né? Enfim, não é tão diferente, porque nos anos 90 era comum pessoas que jogavam no fliperama, ou nos arcades, como hoje dizem, e tava lá fumando no meio de crianças, é o nosso Brasilzão dos anos 90. Mas enfim, voltando à edição aqui, como eu já frisei, apanho bastante desses plásticos, né? Que ficam em volta dos itens aqui, mas com uma tesoura ou uma faca, eu já mudei minha faca velha, mudei com uma tesoura velha, enfim, consegui deslacrar aqui, vou mostrar com calma as cartinhas que vem dentro, né? Tem o modelo dos Estados Unidos que eu não faço também ideia do que seja, mas acredito que, prestando atenção, vou conseguir utilizar essas cartinhas de alguma forma, ou deixar pra sempre guardada, né? Enfim, só pra tirar nossa grana. E aqui, mais uma vez, um plástico, espero que eu vou conseguir também tirar com calma aqui. Acho que essa edição devia ser chamada edição do Covid, né, meu? Conto plásticos em volta dos itens, mas vamos lá, vamos deslacrando. Aposto que o jogo também está lacrado, vou também depois já deixar preparado aqui do lado aqui a tesourinha, mas até o momento não tá sendo tão difícil tirar. Então vou mostrar com calma as cartinhas para vocês. As cartinhas, acho que em papelão, não é papelão, eu não sei como que chama esse papelão, é papel coché, eu acho que é o nome correto. Meio gordinha, é legal. Bem, bem, bem rígido, né, como posso dizer assim, não é aquelas cartinhas molenga de papelão zoado, mas sinceramente eu não sei por que eu vou utilizar isso aqui. Acredito que jogando o jogo e prestando atenção em cada inimigo eu vou descobrir que cada um tem de potencial ou de força ou de habilidade, agilidade, acredito que seja isso. Tipo um super trunfo, né, é uma coisa também bacana de se jogar. Eu gostava de se jogar super trunfo, talvez seja isso também o modo certo de se utilizar essas cartinhas. E aqui vou tirar da caixa o restante dos itens e aqui vem um... vem, ó, estranho, vem um... tipo meio isopor, é uma espuma, né, acho que é pra proteger, pra não ficar sambando dentro da caixa porque não tá tão bem acondicionado. Vou frisar, porque peguei as vezes, mexer na caixa, se sentir que balançava dentro dos itens. Bom, não consegui fechar a caixa, mas eu tô falando, eu tô meio ruim hoje de fechar e abrir, arrancar o plástico, enfim. Aqui eu acredito que seja uma skin, tem um código aqui, ou tem um desconto, alguma coisa, coisa. Enfim, não vou me aprofundar nisso aqui. A trilha sonora, trilha sonora do jogo, bem legal, bacana, um item legal. Eu já tinha visto já, porém eu não tinha me lembrado não, assim que eu peguei na mão. E aqui é o disco, né, a arte, mesmo a arte da capa, não mudou, poderia ser diferente pra ficar bem bacana, mas é a mesma, só mudou o personagem, personagem só. O personagem mais visível é o do de capa vermelha. Eu não sei o nome dele ainda. Eu ainda não joguei o jogo pra valer. Enfim, apenas tô quase terminando. É bem difícil esse jogo, não é tão fácil não. Os continues deles são poucos, enfim, parece um arcade de verdade da época. E aqui a trilha sonora, bem legal. Gostei, mídia física, né, hoje em dia é tudo MP3, MP4, vários formatos. E aqui o item que nos dá vida no jogo, né. Aliás, em todos os jogos de briga de rua, é o franguinho assado, esse é um clássico. E enfim, um jogo do PS5, não mais do PS4, ou seja, deu um upgrade, né. Fui pra plataforma atual, mas é o mesmo jogo, não muda nada. E aqui, mais uma vez, uma luta árdua com os plásticos em volta dos itens, no caso aqui da edição do jogo. Não consegui da primeira vez, vamos tentar de novo. E agora eu não vou perdoar, vou cortar até o final isso. E agora eu vou vencer esse, esse, mais um projeto de outro Covid aqui. Enfim, deve ter ficado alguns anos lacrado isso daqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Acredito que seja a mesma coisa, não vai mudar nada, não se difere nada da outra edição do PS4. É as mesmas artes, o mesmo disco, mas por desencargo de consciência, vamos abrir a caixinha e mostrar com calma. lógico, né. Enfim, como eu disse, apenas só muda o logo do console embaixo. É um disco normal, né, no caso do disco, é um Blu-ray, né, um Blu-ray. A arte é a mesma do encarte do outro jogo. Eu vou deixar as duas edições uma próxima da outra no canal, pra quem quiser ver a simples, só apenas ver a arte interna do jogo, vai conseguir mais rápido. Aqui vai demorar um pouco mais o vídeo, porque teve mais itens a se aumentar no caso. E aqui vou colocar novamente na caixinha, corretamente. E vou colocar de volta todos os itens aqui, eu vou mostrar com calma pra vocês, pra vocês verem o que vem nessa edição. Uma edição bacana, como eu disse, no início a edição europeia, tem americana também, mas é, os mesmos itens apenas diferem a idade, que no caso aqui na Europa é 12 anos, se eu não me engano, é isso mesmo, é 12 anos. E aqui os itens que veio junto, um adesivo de franguinho, que nos dá vida em 90% dos jogos de briga de rua, brineirar, hoje em dia. Um massa de cigarro, não, peraí. Umas cartinhas, tipo super trunfo. E a caixa que eu apanhei, não consegui fechar novamente, nem vou arriscar colocar os itens lá agora, lá dentro, senão vou ficar aqui meia hora no vídeo. Eu espero pra quem assistiu até o aqui, e desculpe qualquer coisa, né, nos comentários. E até mais, obrigado.